Música Quantas vezes nós pensamos Que o melhor é o que queremos Só que Deus enxerga a frente E nos prepara no caminho Não sabemos como orar direito Tampouco perdi Mas o Espírito de Deus Ele ora em nós Sabendo agir As decoras e os fracassos Em Deus Podem ser vitórias Olhe os velhos Veja as aves Como cantam ao Senhor Quando cantam em tom penor Enxerga o que o maior é Deus Como os filhos Sempre me fiz Com os dons que Deus deseja Vou viver pela dor Enxerga o seu de Jesus Enxerga a cabeça Sua paixão é pela cruz Suba a montanha Em qual o peço encontre o Pai Abra os seus ouvidos E trouxe-nos E trouxe-se com o coração Com o coração Com o coração O que é que eu adoro Enxerga o seu de Jesus Com o coração Com o coração Com o coração Com o coração Com o coração